Então, obrigado pela vossa presença, dá uma palavrinha em nome da porta e da exposição da Carolina e do trabalho da Isabel Caro e especialmente também sobre a Ilha do Porto Santo, onde esta exposição nasceu. Como sabem, nós estamos a trabalhar no Porto Santo desde 2019, a partir de uma escola emblemática com uma grande relação da efetividade com a população porto-santense. Foi a primeira escola oficial construída para as caminhanças do Porto Santo. O projeto é um projeto do arquiteto Roloxão Ramalho de 2000, estamos a falar do século XX, de 1959, e a escola abre no ano de 67-58, uma escola primária. Portanto, a caminhanças entre os 6 e os 10 anos, e é a primeira escola oficial, digamos, do Estado. Porque o Porto Santo tinha outras escolas, à semelhança de outros pontos do país, e mesmo aqui na função, funcionavam com professores privados, escasos. Mas esta é a primeira escola estatal, digamos assim. É uma escola, por felicidades várias, que foi entregue a um grande arquiteto português, pelo Roloxão Ramalho, um arquiteto que se distingue pela linguagem modernista, pela utilização de materiais não tão nobres como se estava afetado, celebrado na arquitetura, e com grande relação com o território. Talvez, para ter circunstâncias todas felizes, a escola criou e cativou esta memória coletiva, e esta simpatia e este amor que a população do Porto Santo tem com aquela escola. E foram 58 anos, porque a escola abre em 67 e fecha em 2018. Portanto, são 50 anos de vivência com as carganças Porto Santo Eço. Esta foi a primeira grande responsabilidade que a gente tinha perante a ilha do Porto Santo. Era continuar a dignificar aquela escola e a alimentar esse valor simbólico que a população mantém com aquele edifício. que, por exemplo, há casos escuráticos, mas são interessantes de referir. Por exemplo, fotografias de casamento que gravam-se na escola. Portanto, há uma carga amorosa, digamos, em relação à coletiva. E depois, apesar de começarmos em 2019, em novembro de 2019, e logo a seguir todos termos sido afligidos pela pandemia, o Covid aparece em força em março de 2020, e ficamos todos mesmo em casa, presos, não é? Durante meses. E ele volta em força logo no início do ano seguinte, também com restrições em termos de reunião de pessoas, etc. Portanto, tudo isso que significou, nós conseguimos, com a ajuda de uma pessoa que eu tenho que referir daqui, que é uma arquiteta jovem também, que é a Madalena Biligal, conseguimos fazer um levantamento exaustivo da escola, não só em termos de ir aos arquivos, encontrar as plantas originais do arquiteto Rolo João Ramalho, e ir no terreno, na própria escola, identificar patologias, patologias essas derivadas pelo uso de 50 anos daquela escola, um uso acrescido pelo facto de que a escola é desenhada após os anos 60, com a população relativamente pequena, e depois, com a democratização do ensino, etc., a escola já está superlutada, não é? Está a trabalhar pelas resturas. De maneira que teve que haver algumas adaptações da estrutura física da própria escola, o que significando que a escola criou, digamos também, alguns problemas de conservação e manutenção. E isso foi a primeira tarefa que nos vimos obrigados a fazer, a tentar estancar alguma degradação do edifício, e ao mesmo tempo classificá-lo. Iniciamos um processo de classificação, e a escola é o primeiro edifício classificado na Ilha do Porto Santo. O que nos deu imenso... Não digo prazer, não sei a palavra, mas... Deu-nos imenso estímulo porque isso também significava um reconhecimento que aquela escola teria de ser a âncora. A gente não estava até tentando inventar nada. Nós queríamos, ou o que nós queríamos é realmente... Porque aquilo inventado em termos da escola foi brilhantemente apontado pelo arquiteto Raul João Ramalho, e acho que o pensamento dele, da maneira como ele constrói a escola, plasma toda esta relação, que é uma relação muito atual. Estamos a falar de acessibilidades, de sustentabilidades, de relação com o meio, e especialmente a escala humana. É uma escola desenhada, adaptada a crianças. Portanto, tem esta preocupação central. E, portanto, esses são temas, como sabemos, hoje muito atuais, quando se está a falar destes assuntos, não só da pedagogia. Isto tudo para dizer que a escola será a tal âncora, justificada pela qualidade patrimonial e atômica e do ensinamento que a obra do João Ramalho continua a desprojetar. E, por outro lado, com a ajuda dos artistas, entrar no Porto Santo através da linguagem das artes plásticas. Convocando também, ou trabalhando também com a população porto-santense, no sentido de uma partida e de um trabalho laboratorial que, quanto a nós, que não há a ser cada vez mais importante em termos de quando queremos abrir as artes à população em geral. é uma tarefa que pode ser perigosa também, mas é uma tarefa muito estimulante. É muito desafiante tentar que as artes visuais se traduzam numa linguagem que possa ser... Não gosto do termo, porque hoje em dia a gente já não gosta da minha parte dos termos. Estão carregados de... Mas a democratização das artes, não é? Talvez o termo que todos nos possamos entender. A Carolina Vieira é... A Carolina Vieira trabalha na Porta já desde 2019. Portanto, é muito polivalente. Documenta o trabalho que a gente faz. Dirige oficinas com... Concebe oficinas aos crianças e adultos que semanalmente aqui se reúnem. Responde a e-mails... Pronto. Faz o que é preciso. E ao mesmo tempo é artista e visual. Aliás, o Helder também trabalha conosco para uma artista duca Carolina também. Faz a mesma coisa. A criação artística com este trabalho e às vezes até é um bocadinho um trabalho burocrático que a Porta existe. E tivemos aqui a grande escolha de alegria de ver aqui a Sónia. Sónia Carvalho. Salve a palma da Sónia. A Sónia... Nós conhecemos a Sónia no Porto Santo. A Sónia vive no Porto Santo, apesar de não ser da Porto Santo. Vive no Porto Santo já há muitos anos. Faz o lado. Tem um filho. Francisco. Também está cá. E a Sónia, desde há dois ou três anos, começou a trabalhar conosco. O que nos tem permitido manter a escola aberta, constantemente aberta, não é? E, portanto, aqui em termos de equipe da Porta, falta a Luísa Sepinola que está lá na Iva do Porto Santo a desenvolver. Também é oficina. Mas a Carolina Vieira é a primeira artista a ir ao Porto Santo, digamos, em termos de desenvolver as residências artísticas, não é? Que se desenvolvem nas salas de aula. Mas também numa época em que a escola ainda estava a se definir, não é? E esta exposição, para ela também, num contexto um bocadinho difícil. Mas, sobre a exposição da Carolina, eu acho que há dois ou três pontos que gostaria de referir, que, obviamente, a Isabel e a Carolina irão aprofundar um bocadinho melhor, que é a questão de como traduzir, através da pintura, um território. Ou alguma coisa que nós, quando chegamos a esse território, realmente identificamos que é próprio desse território. Eu acho que a Carolina foi feliz e exemplar ao tratar a pintura no sentido de transmitir alguma daquela luz que o Porto Santo, aquela luz especial que o Porto Santo tem e que nós não encontramos aqui na ilha da Madeira. E a Carolina até aponta aí, no vejo do chão, fazendo alusões à própria geologia da Porto Santo, usando as pedras. Mas ok, mas as pedras ali também podem assumir uma certa componente das culturas, enquanto não podem ser discutidos, mas que são. Ou seja, isto pode dizer que a luz do Porto Santo, a luz, seja a luz do Porto Santo, mas neste caso, o Porto Santo, não está representada, não está atendido nisso. Acho que vai mais além disso. Podemos dizer que a luz está revelada. Porque a pintura da Carolina até não se nota a matéria. Porque não se vê acumulação de tintas, normalmente. Porque a maior parte das pinturas não está, nós sentimos aquela acumulação. As camadas que o pintor vai sobrepondo. antes, pelo contrário, a Carolina, enquanto pintora, vai-se desligando da matéria. E entramos aqui numa desmaterialização. e em que há uma revelação. São termos lá que são termos muito bonitos de falar em desmaterialização, em iluminação, em revelação. E acho que a Carolina consegue fazer isso muito bem. e só quero agora apresentar, alguns de vocês já conhecem, Isabel Carlos. Isabel Carlos é uma companheira de um longo curso da Porta. Porta, como sabem também, tem já mais de 30 anos. e quando começamos a Porta, Isabel foi uma das primeiras pessoas a estar aqui conosco, na exposição da Fernanda Fregateiro. Isto em 93, creio eu. Pronto, foi uma exposição que se fez com a Fernanda com um artista norte-americano, a Mioza. E nessa altura, Isabel era crítica no Expresso. Expresso nessa altura, como alguns dos principais jornais portugueses, dedicavam espaços generosos à cultura e às artes. e isso foi muito importante para o trabalho da Porta, porque numa região tão periferica quanto era o Funchal nessa altura, esta constante vinda de pessoas ligadas aos jornais, ao pensamento da arte contemporânea, à Porta de 33, ajudou-nos muito. Isabel, para além de... Isabel é formada em filosofia para a Universidade de Coimbra, para Iwil. É. E foram estudados em Nova Lisboa em Comunicação Social. Mestrado, sim. Mestrado, sim. E, portanto, foi, quer dizer, desempenhou, como nas artes, muitas e variadas responsabilidades entre elas. Estive ligada à capital de Lisboa, capital europeia da cultura. Faz 30 anos agora. Faz 30 anos, que foi um acontecimento marcante para Portugal. Na altura que a gente estava realmente com uma energia e com uma abertura à comunidade europeia, sentíamos que Portugal poderia mudar. isso foi, por um tempo, muito belo. E, depois, esteve no início de um grande projeto, que depois deu, acabou por ser a Direção-Geral das Artes, que é o Instituto de Arte Contemporâneo. Com o Fernando Calhau. Com o Fernando Calhau. Com o Fernando Calhau. Outro grande cantor português. Também não tivemos a oportunidade de trabalhar com ele aqui. A Isabel foi, também, durante alguns anos, Diretor do Centro de Arte Contemporâneo da Universidade de São Paulo. Foi membro de diversos júris importantes, como a Bienal de Venezes e outros parênteses. Chega-nos. Chega-nos. E organizou centenas de professores. É uma canseira. E tem-nos acompanhado. E nós convidámos, aliás, a Isabel para vir em janeiro, mas, por circunstâncias várias e tal, não foi possível. Mas nós sentimos que a Isabel tinha que vir esta exposição da Calhau. Ora, desculpa, já falei muito. Agora deixo-vos à mesa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Maurício. É um prazer voltar a esta casa. E, de facto, há várias décadas que volto aqui sempre com um renovado gosto e com o prazer de ver a continuidade de um trabalho num país em que, muitas vezes, as descontinuidades é o mais frequente. Portanto, ter alguém que continuamente tem feito, no Funchal e agora também no Porto Santo, este trabalho com arte contemporânea a um nível que está longe de ser regional e que tem uma qualidade nacional, se não internacional, partindo das boas práticas que todos devemos ter. em qualquer sítio do mundo. É um prazer também porque estive há um ano em Porto Santo e, portanto, vi o nascer, o nascer não, mas vi, digamos que nos momentos importantes da escola, nomeadamente já com a Carolina Vieira em residência. Portanto, deu para ter uma primeira imagem, só ontem, confesso, quando cheguei aqui à exposição, é que só depois à noite é que pensei, mas eu já a tinha visto em Porto Santo. Portanto, ou seja, há de facto algo na exposição que nos transporta para Porto Santo e que, no meu caso, me transportou para o facto de ver a Carolina a trabalhar no seu ateliê de Porto Santo e de ver aquelas coisas no chão que já por lá andavam, nomeadamente pedras. Portanto, chegada ontem, só ontem que vi a exposição, não esperem de mim hoje uma coisa elaborada, portanto, é mesmo a continuação de uma conversa que se iniciou, no fundo, ontem, primeiro com a exposição e hoje, de um modo mais aprofundado, no ateliê com a Carolina Vieira. Mas, de qualquer maneira, gostava de dizer uma ou duas coisas para, antes de continuarmos a nossa conversa, Carolina, eu cada vez mais, talvez por causa da idade, aprecio muito os criadores, nomeadamente os jovens criadores, como é o caso da Carolina Vieira, que assumem aquilo para que olharam antes, que assumem aquilo, os autores, os pintores, os artistas, para que olharam, por quem se interessaram, por quem... Porque lhes deu um... Não é como foi o Michael Bivenstein. Sim. Pronto. E, portanto, assumir esta ideia que, às vezes, quando se é jovem e um bocadinho com a quantidade também de criar o seu próprio território, de criar a sua própria linguagem, de se assumir com uma voz única, esquece só, ou não se gosta de assumir genealogias. Não é o caso da Carolina, não só com o Michael Bivenstein, como apercebi ontem, na minha imediata reação à exposição, que eu comecei também, um bocadinho provocando, a fazer um, assim, o que em inglês se chama name dropping. Então, andou a olhar, posso só ler e ir, pronto, um bocadinho a provocá-la, e ela, com uma grande serenidade, disse, sim, sim, gosto muito. Portanto, este assumir, numa jovem artista, daquilo para que olhou, daquilo que é a sua genealogia, quem foram os seus pais e as suas mães, como hoje, no ateliê da Carolina, vi um cravo que podia ser da Lourdes de Castro, mas que não é da Lourdes de Castro, é da Carolina Vieira, e é aqui que eu também quero chegar. É que, apesar, ou precisamente por isso, por assumir esta genealogia, por assumir aquilo, porque se interessou aqueles que aprenderam, de algum modo, a ver, a Carolina já tem uma linguagem própria, já tem um mundo próprio e já tem uma maturidade plástica assinalável. Ou seja, eu acho que muito poucos de nós, no fim de verem esta exposição, confundirão a próxima vez que verem o trabalho da Carolina Vieira com o trabalho de qualquer outro artista. Ela já criou um vocabulário próprio, já tem uma linguagem própria. E, portanto, mas como também dizia o Alberto Carneiro, o homem que também teve aqui um momento tão importante nesta casa, a ignorância não nos serve, era uma coisa que ele sempre dizia e que eu tenho para mim, quando a ouvi, tive para mim. E, portanto, para além do Sol Evite, do Michael Bivenstein, há que ligar também, penso eu, o trabalho da Carolina Vieira, e, para mim, há, nesta exposição, independentemente do que serão as futuras pesquisas e desenvolvimentos da obra da Carolina, há uma palavra que é dela. E aconselho-vos, de facto, a ler este texto dela, que é muito sintético e que mostra claramente como é alguém que sabe o que quer e que já tem a sua mundo e evidência e o seu universo plástico, pelo menos sabe muito bem o que não quer, que é a ideia de mapeamento. E o que se faz, e o que, de facto, a Carolina faz nesta exposição é mapear, nomeadamente, o Porto Santo. Mas é um mapeamento que se faz um bocadinho à maneira de todos os artistas que trabalharam, precisamente, aquilo que também se signou em inglês, a land art. E não pode deixar de ocorrer o Richard Long e as caminhadas que fazia, nomeadamente nas montanhas e na paisagem, e depois registrando em fotografia e depois transportando para a galeria pedras, etc. O Alberto Carneiro, que também o fez no início, na sua obra, nos seus rituais estéticos, no campo em que interagia o seu corpo com a paisagem e que depois transportava, como na floresta dos teus sonhos, essa natureza mesma para a galeria. Mas também, no caso, por causa das pedras, e é uma das minhas obras favoritas do Fernando Lanhas, o Fernando Lanhas porque, de facto, só que o Fernando Lanhas ainda teve a necessidade de pintar a pedra, mesmo que minimal, não é? Mas ele ainda teve a necessidade de pôr lá aquela linha de pintura. E o que temos aqui são pedras que já foram pintadas. E que a Carolina não hesitou sequer em simplesmente transportá-las para aqui, sem intervir nelas. E é aí que vem, de facto, a ideia de mapeamento. Ou seja, desta ideia de, através dos percursos a pedra, registros fotográficos, de ter por corrido a ilha, percebe-se várias e múltiplas vezes, se faz este mapeamento que depois resulta nesta exposição. Gostava que falássemos um bocadinho, que a Carolina falássemos um bocadinho mais sobre esta ideia de mapeamento, a história do andar, o processo de apanhar a pedra, a escolha da pedra, a maneira como depois desse mapeamento começa até a criar tintas, ou mais de tintas, são pigmentos, pigmentos que resultam em tinta e que estão nas pinturas, estas duas coisas. Na verdade, eles mal chegaram a ser tinta porque, quer dizer, eu experimentei e adicionei aglutinantes e estive a experimentar com vários médios, por exemplo, alguns dos pigmentos que eu consegui moer e que consegui chegar a uma finura de pó que desse para misturar com aglutinante, eu experimentei em acrílico, por exemplo, experimentei com gema de ovo para fazer tempra e para tentar experimentar várias transparências que os pigmentos pudessem dar. Mas eles resultaram mais, como eu acho que disse a Isabel, não como um exercício de produção de matéria para a pintura, mas como um exercício de mapeamento de qual era a paleta cromática do Porto Santo, que depois pudesse traduzir, não utilizando esses pigmentos que eu tinha recolhido, mas que pudesse traduzir para a maneira como eu já trabalhava a pintura, com as minhas tintas, com as minhas misturas e com a sobreposição de camadas até chegar a uma coloração parecida àquela que eu tinha procurado. E não sei se toda a gente sabe, mas quem ler o texto, depois também é importante referir que todas as pinturas são feitas apenas com três cores, com as três cores primárias, com o azul, o magenta e o amarelo, ou seja, foi também a partir dessa pesquisa cromática do Porto Santo tentar com essas três cores chegar a uma aproximação dos pigmentos. E depois, como é impossível estar a caminhar pelo Porto Santo e a fazer esse mapeamento e ver a diversidade geológica que o Porto Santo tem, porque é muito, muito rico, e eu não fazia ideia disso, era uma ignorância minha, porque passava férias no Porto Santo, como quase toda a gente na Madeira desde pequena, mas restringia muito a praia e pouco mais. E depois, ao ver aquelas esculturas que já estavam feitas e estavam no chão, era impossível não as trazer e foi assim um mapeamento muito orgânico, nem estava a pensar trazê-las ou incorporá-las na exposição, mas aconteceu. Vamos, orgânico é uma palavra importante, porque precisamente a Carolina, é sempre uma felicidade quando um artista ou um criador, nomeadamente um artista que trabalha com artes visuais, mas eu podia-se dizer o mesmo sobre outras artes, mas nas artes visuais, porque talvez de um modo particular, quando há um encontro entre a forma, o suporte e o que se quer dizer, e o conteúdo, não é? E o que se quer comunicar. E há algo, a Carolina já, para mim, nesta exposição, mostra isso, ao escolher como suporte o pano cru. O pano cru é um pano muito mais orgânico do que é o normal de uma tela em que um pintor pinta. É um pano que absorve mais, não é? Porque é mais orgânico, é mais perto da natureza, e é muito interessante como desse orgânico do suporte, que é o pano cru, até o orgânico do que foi o moer, do que foi o partir a pedra, ou a flor de aquela... O sangue dragoeiro. O sangue dragoeiro e criar as suas próprias tintas, portanto, e derramar esse orgânico sobre o outro suporte orgânico, depois se chega a uma pintura de uma leveza quase atmosférica, se não etérea, e há em todo este trabalho uma espécie de caminho para a luz, uma procura da luminosidade. Ou seja, sendo orgânico, o orgânico é, no entanto, chega ou pretende e chega lá, já lá está, é esse caminho para a luz, é esse caminho para a luminosidade, para uma certa transparência até. Portanto, eu gostava que falasse, Carolina, como falou hoje à tarde, quando estava no seu ateliê, como explica, por exemplo, como a água, como é que chega a este efeito quase, por vezes, de degradê, não é? Em que as cores se vão misturando umas nas outras, como é que depois de um mapeamento, de recolha, lança a coisa sobre o pano cru e depois a trabalha juntamente com o acrílico, não é? Sim. Esse caminho para a luz é uma frase que eu vou guardar porque é muito bonita e eu acho que resume muito bem a minha procura ao estar no ateliê. Eu acho que é mesmo muito sintética e é on point. Mas, como eu estava a explicar à Isabel, o processo de criação das pinturas parte sempre das três cores primárias e elas são sempre trabalhadas com muita água, ou seja, o pigmento é mínimo e a água, assim, diria 95% da matéria. Então, o que é que isso traz? Traz uma tentativa de controlar um elemento orgânico, que é a água, e que tem um bocado uma vida própria porque eu trabalho sempre na horizontal, isso também é importante, e depois a água é que faz esse trabalho de se espalhar pelo sítio onde eu apliquei o pincel e depois, assim, um trabalho de tentar controlar para onde é que ela vai, para onde é que ela não vai, mas também acontecem acidentes desse processo porque eu não consigo controlar a água, como é que ela seca, ou como é que ela às vezes encontra texturas, sei lá, que estão por baixo do chão. Por exemplo, se a madeira tem uma ligeira curvatura, a água vai se expandir de forma diferente, por isso é um bocado impossível controlar. Mas eu acho esse processo muito... A impervisibilidade é importante também. E às vezes acontecem acidentes, quer dizer, o que é que podem ser acidentes? Acontecem coisas que eu não estava à espera ou que não queria que acontecessem, mas que depois adicionam algo mais à pintura. Por exemplo, há algumas pinturas lá dentro em que a mancha expandiu de uma forma tão grande que depois eu acabei por incorporar essa forma que a água deixou na pintura, não há no loé. E há mesmo uma série... E esses acidentes, os acidentes fazem parte da vida e, portanto, fazem parte da arte, com certeza. Esses acidentes, depois a Carolina trabalha, nomeadamente, nesta peça de chão, onde temos uma espécie de vocabulário. A Carolina chama-lhe mostrobário, ou chama-lhe o vocabulário. Um vocabulário que depois vai para as telas trabalhar de outras maneiras, como qualquer vocabulário, cria outros textos, cria textos diferentes, em que telas que correram mal, digamos assim, e a Carolina faz umas concertinas, uns pregados, forra um canto, põe-lhe uma pedra em cima. Como é que... No seu texto diz que é, porque é logo um princípio extremamente inteligente e muito útil para lidar com o desperdício, ou seja, não ia pôr para a rua um bocado de tela, mesmo que percebesse que, como tela e como pintura levada à parede ou posta no chão, não funcionasse. E, portanto, começa ali a... Por acaso, agora estava-me a lembrar de uma coisa que é... A minha avó trabalhava numa casa de bordados e sempre que nós estávamos no jardim ou no quintal, eu cresci e tenho muitas fotografias disso dela a recortar as bordas dos bordados e havia sempre muitos bocadinhos de cedo no chão em que nós fazíamos coisas e fazíamos de braços e laços e, pronto, outras brincadeiras. E, então, é um bocado essa ideia de não querer deitar fora, porque, quer dizer, os materiais existem e custam recursos ao planeta para os fazer e, bom, a mim custa-me bastante ver-me livre deles. Então, foi um bocadinho... Eu guardava-os sempre num canto e, depois, às tantas no Porto Santo, numa tarde, estava lá com o ferro de Ingomar, que também é outra coisa que faz muito parte do processo do ateliê, que é, assim, muito doméstico. Tem que passar o pano por outro. Tem que passar o pano por outro. E estava lá com o ferro e depois comecei, não sei, a brincar, a dobrar coisas e... Mesmo a fazer uma brincadeira, como uma criança faz quando está aborrecida. Exato. Tenta encontrar uma maneira de matar esse aborrecimento. E, depois, elas foram ficando e, às tantas, foram sendo emparelhadas com algumas das pedras que eu tinha recolhido e, pronto, e criaram-se estas pinturas-objetos, como eu acho que elas se devem chamar. Ok. Portanto... Pinturas-objetos. Pode-se falar, também, nas pinturas que não são objetos? Sim, elas são todas um objeto. Não vamos entrar por aí. Mas, nas pinturas que não são objetos, há, para mim, claro que a ligação à paisagem, no caso destas, isso é muito claro, mas mesmo em trabalho anterior que não tenha sido feito em Porto Santo, a paisagem é, de facto, uma... é uma zona de trabalho temática, digamos, da Carolina. Mas é uma paisagem que, para mim, me parece mais... que são como uma espécie de impressões mentais da paisagem. Sim, eu concordo. Pois, porque percebe-se que não, por exemplo, que não tirou fotografias e depois projetou na tela e pintou ou fez uma derivação a partir da fotografia. também não são propriamente resultado de desenho. Dá para perceber que... Portanto, isso é uma espécie de impressões mentais, como se ligasse uma impressora à sua... Entrava aqui na cabecinha e sai do outro lado impresso uma pintura. Depois nós tínhamos falado sobre isto agora à tarde. De facto, esse processo de criar a pintura pode ser uma impressão como se fosse uma impressora, até porque as impressoras funcionam com as cores semicas, as três cores mais o preto, embora eu não use preto, mas é assim... Mas anda à procura do preto. Anda à procura do preto pela acumulação das outras três, pois. Que nunca se consegue chegar, mas às vezes chega-se perto. Mas eu vejo assim como uma maquinazinha que lentamente imprime ou revela. Eu acho que se calhar depois revelar é a melhor palavra do que imprimir. Sim. Revela a pintura. Antes de imprimir a revelação... Exito. Não sei. Exito. Porque o revelação... Pois... Enfim, não nos vamos perder por aí. E talvez, acho que mais do que falarmos também muito mais, é passarmos a palavra para o outro lado, para quem nos queira fazer perguntas sobre esta belíssima exposição. Há toda uma questão que se fala também nestes textos, da questão do belo e do sublime. São termos complicados na história da arte e que eu acho que não vale a pena enverdar-nos por aí. E, portanto, se calhar ficávamos por isto. Ou... Ah, eu acho que tinha aqui uma coisa qualquer mais ainda para falar. Depois já falámos. Porque... Conheci as pedras do Fernando Melena. Já são... Claro, pronto. São muito bonitas. São muito bonitas. Eu não tinha... Com aquelas eu não tive a coragem de intervir sobre elas. É, são demasiado bonitas, não é? São. E está tudo lá. Claro. Claro. O cosmo todo. Sim. E está o sol, está o vento, está o sal... E a água. Sim, 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 sim. E isso é bonito. Sim. Sim. Alguma coisa que não tenhamos falado e que sinta que faz sentido dizer... Sem pressão. Sem pressão. É sempre difícil lembrar-te do tema, mas... Para já quero agradecer muito a Isabel por ter ido ao hotelier. Nós tivemos uma conversa muito proveitosa. E também agradecer à Porta, que acho que não fiz quando comecei a falar. Porque o trabalho desta exposição e deste ciclo de exposições que há à era envolve muita gente, envolve muitos esforços, tipo o Maurício, a Cecília, a Sónia, o Hélder, a Luísa, a Isabel, o Nuno Faria, que não está cá hoje, o Jorge Freitas de Branco, que está ali, o próprio Paulo David... E, bom, é assim uma constelação de pessoas que fez isto tudo possível. Eu só estive no ateliê a fazer coisas. Que goste. Então... Estamos disponíveis para questões. A Carolina referiu a EIDA, o nome frio no início desta conversa. A EIDA é um dos projetos que nós estamos a trabalhar no Porto Santo. Convocando muita gente, como a Carolina disse, em diversas áreas. Na Antropologia, por causa do Jorge. Na Arquitetura, por causa do Paulo David. Da Botânica, da História, etc. Porque a ideia é realmente aprender como ler um território e, se faz mal numa publicação, possa ser de utilidade vasta. Portanto, fugindo ao rigor do conhecimento científico e da linguagem hermética que esse tipo de saberes se expressam. Portanto, é um trabalho um pouco árduo. Mas o Porto Santo surge aos nossos olhos por este cruzamento de saberes, tropas de impressões. Todas as pessoas também realmente, profissionalmente, muito ocupadas. Gerem outros projetos. Mas também é um tempo de maturação, é um tempo de aprendizagem. Uma das coisas que não me esqueço, e para mim foi muito gratificante do vídeo, quando chegamos ao Porto Santo, uma das primeiras reuniões que se teve com uma pessoa responsável pela administração pública do Porto Santo, nós, no escritório dele, tentamos explorar um pouco qual era a nossa ideia que queríamos materializar naquela ilha através da escola. Ele disse-lhe que o objetivo dessa reunião era, pelo menos, ajudar a conhecer o Porto Santo. E ele ficou, olha, eu vou-lhes a morrer. Se é a primeira vez que estou a falar com o Madeirinho, que me diz que não tinha suporto Santo. E assim se abusou-me bastante. É realmente, quer dizer, um território é sempre um mistério. A gente pode, cada um de nós individualmente, podemos por vezes até assumir que o conhecemos, mas quando estamos com duas pessoas, três, percebemos que esse conhecimento é muito relativo. O conhecimento é em curso de sessão. E o outro, com os outros. E, Maurício, curiosidade minha, agora passo mesmo, já que não nos fazem perguntas, faço eu. É o castigo. É o castigo. E como é que surgiu, depois deste percurso da Porta 33, durante 20 anos ou mais, o interesse para o Porto Santo e para aquela escola? Como é que isso germinou? Como é que isso... Porque eu recordo das férias em Porto Santo, mas de passar férias em Porto Santo até decidir criar um projeto e um projeto com aquela escola e com essa ideia de conhecimento do território, vai um grande passo. Como é que isso germinou aqui com a Porta? Ou contigo e com a Cecília? Não. Ganharam velocidade. Se não tivessem também ganho velocidade, eu acho que tinha-me assustado tanto. Não teria abalizado assim durante o treino. Mas vieram-vos bater à porta literalmente? Geralmente vieram bater à porta. Ok, ok, ok. Ou seja, realmente, pronto... Pois não é, que temos que perceber, não é? Porque não é óbvio como é que isto acontece. A questão da pedagogia, digamos, com os públicos na porta também é uma experiência recente. Uma experiência que foi possível fazê-la a partir de 2017, com a disponibilidade da Luísa Sepinoma, que está no Porto Santo agora a viver e a criar grupos de trabalho à volta do desenho com alguma população porto-santense, desde crianças a adultos. Há alguns estrangeiros que frequentam essas aulas e não só está a formar esses grupos consistentes, como também está a permitir que os artistas que a gente convida a estarem no Porto Santo possam experimentar alguns exercícios e perceber como é que as pessoas... Como é que se vive no Porto Santo? Como é que nos relacionamos no Porto Santo? E o que é que se faz no Porto Santo? Mas quem é que os bateu à porta? Quem é que nos bateu à porta? Bom, fomos nós que nos batemos à porta. Ah, eu percebi. Não, isto é um projeto, pronto, completamente utópico, mas que começou a ser falado aí e por volta dos finais dos anos 90 com o Manuel Zimbro e com a Lourdes. O Manuel, uma das questões que realmente sempre estava presente nas suas preocupações enquanto artista e enquanto pessoa era a questão da educação, do desenho, do pensamento. Tanto que quando eles regressam à Madeira, depois daquela longa estadia da Lourdes em Paris, de mais de 25 anos ou de 25 anos, eles tiveram logo, apresentaram um projeto de construção de uma escola. Mas por razões várias, este projeto não conseguiu arrancar. E, de fato, o Manuel morre muito cedo também. Mas a gente no Porto Santo, em férias com a Lourdes e com ele, pensávamos muito. E o Porto Santo tinha umas escolinhas que estavam a ser desativadas, também primárias, mas são escolas daquela tipologia do Estado Novo, que toda a gente, da nossa idade, pelo menos, as frequentam. E, pronto, mas era um outro dia. Pronto, cá, eram conversas de verão. Mais tarde, até tentámos com estas profissionalizações e com os fundos europeus, com o Manel ainda vivo, desenhar um projeto educativo. Mas a burocracia associada, pelo menos na altura, a este tipo de projetos, era de tal maneira que matava o próprio projeto em si. Na apreciação do Manel. Porque obtecia objetivos, quantificativos, etc, 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 e ele achava que ia ocupar muito tempo com isso e ia-lhe desvirtuar o ânimo e o mozo operando em dele. E, pronto, mas esta conversa, o Manel Antifante morre, a gente, quando não ia ao Porto Santo com a Lourdes, e volta e meia íamos muito ali ao Sr. Teodori, na Serra de Fora, e antes de chegar lá até a uma dessas pequenas escolinhas que agora é uma associação de caçadores. E a Lourdes, pronto, também por esses motivos todos, olha, a escola, a escola, a escola. Portanto, a Lourdes também morre. E a Luísa, aqui referida a Luísa Sepina, na altura trabalhava no caminho da educação e há um dia que a gente diz à Luísa, Luísa, é no Porto Santo, vê lá se há alguma escola. Até que dias depois a Luísa vem-nos dizer assim é uma escola disponível no Porto Santo, foi desativada, vocês querem que a fala secretário sobre isso? Vão nas áreas, pode ser um bocado cedo, ou agora de repente, quer dizer... Mas acontece que o Paulo Pesdoval... Espera, a Lourdes não tinha morrido bem ainda? Não. A Lourdes morre em 2018, creio eu. Ah, não, não. A Lourdes, é 22. 22? É o pai, já põe uma morte da Lourdes a começar, não sei. É o único que consegue, não sei. Mas, ok, e o Paulo vem cá com o pessoal da Raton a trabalhar com a Lourdes. E eu digo, Paulo, olha, saímos agora que há uma escola no Porto Santo e, se calhar, entre muitas pessoas amigas nossas, em facto, vai-te dar ajuda para criarmos um projeto para lá. E o Paulo off-record diz-me, olha, e pá, isso é muito bom porque isso também é off-record e não foi nomeado, mas a princípio foi nomeado começar no Plano Nacional das Artes. E, pronto, e o fato de nós depois, quando apresentámos aqui ao Governo, associados ao Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional das Artes é uma orientação, é um plano sobre a tutela do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, quanto a dias depois institucional, que nos facilitou a vida e o Governo aqui, pronto, obviamente, desde o início, que abriu caminho e ajudou-nos imenso a caminharmos para o Porto Santo. E, portanto, isto foi, peço-me em datas, mas, portanto, isto deve ter sido em 2019, esta conversa com o Paulo, em 2019. E, no verão de 2019, a Câmara do Ministério da Escola do Porto Santo reúne e, por unanimidade, com os partidos todos eleitos em representação da Câmara, aceitam entregar a escola por 10 anos à porta para nós ensaiarmos um projeto de educação pela arte. Portanto, foi esta aceleração, foi uma coisa entre janeiro a junho. Sim, sim, sim. Se a gente andasse a pensar muito nisso, eu tenho a impressão que nunca teria acontecido. E, por outro lado, também houve a feliz concedência, mas há concedências assim, incríveis, não é? Do Paulo ser nomeado para esse plano e o fato de nos gostar muito do Porto Santo e termos já alguma experiência aqui, com as nossas oficinas, trabalhando com diferentes públicos, não é? Tu achas que há uma Porta 33 antes das oficinas e do trabalho com os serviços entre livros? Não, não só há uma Porta 33 como metodologia de arte, nas próprias instituições. É porque o nosso trabalho antes era muito centrado em termos da criação artística, não é? Muito centrado em termos do trabalho individual de cada um dos artistas que passou por aqui. Muito centrado em refletir da presença desse trabalho dentro desse grande rio que é a arte contemporânea e a cultura, não é? Refletir sobre essas particularidades com o público próprio. Mas era um público ouvinte. Ouvinte, quando dás o passo para tentar experimentar e experienciar determinadas metodologias do campo artístico, quando dás as hipóteses ao público, a coisa, pronto, é outro tipo de métier. O que existe também é uma grande atenção, não é? Para que os serviços educativos, que é outra palavra que a gente não gosta muito... Não, não gostamos nada. Não sejam uma coisa para entender, não é? E este também só foi possível pela qualidade das pessoas. Entre elas, portanto, a Luísa Spina e a outra pessoa que nós não falamos aqui, mas que trabalhou connosco estes anos todos, foi a Catarina, claro. E agora, recentemente, e o Hélder também, que tem experiência e a Carolina Vieira. A perspectiva é ensinar a ver ou é ensinar a fazer? É ensinar a ser. Ah, que bem! Pronto de fogo, isso é todo o programa. Não, não, ensinar a ser... Isso não é uma roupa. Não, ensinar a ser no sentido de uma pessoa se encontrar. E isso é um trabalho muito facilitado. É um trabalho muito facilitado porque nós sentimos que, especialmente as crianças, estão muito sozinhas. Apesar de estarem cheios de atividades, mas elas estão com uma solidão enorme e ao mesmo tempo num sofrimento enorme, eles notam isso, e os pais também notam. Mas a nossa vida cotidiana é de tal maneira que nós não temos resposta, não temos tempo. Somos absorvidos por esta malquice, esta malquice, esta malquice, esta velocidade que estamos todos a andar. E aqui nos ateliês, com as crianças, elas sentem aqui um momento de pausa e dizem que aqui é que são felizes, que aqui é que se sentem o silêncio, que aqui é que se sentem elas próprias. E depois é engraçado porque os adultos que frequentam as ateliês, nós temos crianças ou pré-adolescentes nos mesmos grupos. E esse estar que a criança ou o adolescente tem é transmitido de uma maneira muito natural aos adultos. Eles também ficam beneficiados por esses olhados. Portanto, quando eu estou a falar em si, era isto, é voltar a chamar a atenção de coisas banais, que eram banais para nós há 40 anos atrás. Para nós, quando éramos crianças, não tínhamos esta pressão que as crianças hoje em dia têm. E os adultos também, não é? Caralhada, qual é? Sim. Porque é de outra geração. É de outra geração que não a minha e do Maurício. Por exemplo, há uma coisa que acontece com os grupos que têm jovens e crianças e adultos todos juntos, que é uma coisa que acontecia muito nas casas de famílias, que era ter muitas gerações juntas a partilhar coisas. E eles gostam muito de ter adultos que lhes ouçam e que lhes tratem como iguais, não de outro estatuto. E os adultos também gostam muito de ter essa atenção das crianças e de partilharem os desenhos e de partilharem ideias. Eu acho que esse tipo de situações pode ser proporcionado por tantas atividades humanas. As artes visuais também podem proporcionar isso. Aliás, nós costumamos, a Carolina, a Luísa, etc., costumam pensar nas suas oficinas em função da exposição que está presente ou da exposição que está a ser construída. Então, eles exercitam e deparam-se com as dificuldades, digamos assim, que o próprio artista tem quando procura exprimir em relação a determinado tipo de assunto. Carolina, não gostando nós da palavra serviços educativos, que é, de facto, horrorosa, e que tem produzido coisas muito, muito desinteressantes. Gostamos da palavra programas públicos, gostamos da palavra mediação, tem sido assim umas tentativas, umas tentativas de substituir, substituir a palavra, desculpe, eu agora estou-lhe a tirar o chapéu de artista e a pular com o chapéu de quem trabalha também nesta área, que é, vamos chamar, vou-lhe dizer agora porque é uma palavra muito englobante, de mediação. Sim, acho que mediação talvez... Sim, mas também, 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 não é? Bom, nós aqui não chamamos nada, chamamos... Como é que lhe chamam? Chamamos oficinas de desenho. Oficinas de desenho. Didático. Fantástico. Acho ótimo. E também workshops, pronto. Sim. Ok. Mas é um trabalho muito, muito gratificante, mas muito exigente. Exige muito tempo e muita atenção. Mas essa atenção... Há pessoas que têm isso com grande naturalidade, ou seja, estão com as outras e gravam as diferenças fundamentais que é necessário. Marque-o cuidado quando estamos em grupo. E a Carolina é uma dessas pessoas. Tem essa capacidade de... Sem esforço. É provável que lhe cause esforço, mas não transmite isso, não é? E, portanto, quando as crianças sentem... Ou mesmo os adultos, quando sentem do lado de lá uma segurança, que não há uma instabilidade, ou que não há pechorra, aquelas coisas... Ah, não tenho que pechorra para isso. Muito forte. Portanto, a partir do momento que não te deixes exasperar e angustiar com esse tipo de pressões, a coisa flui. Claro. E flui muito bem. Mas é por isso que eu acho que nem todos podem ser, digamos, mediadores culturais. Sim, sim, sim. É uma coisa muito sensível. Como nem todos podem ser artistas, ou arquitetos, ou músicos, ou jogadores de futebol. Nós estamos felizes com o Porto Santo. É uma espécie de ensaio, também. E depois, também, quer dizer, ao fim de muitos anos, é uma nova experiência que se abre, de outra janela. Claro que tens depois também de fazer as opções. Caramba. Mas depois também tens de fazer opções, não é? E essas opções, às vezes, são mais dolorosas. Mas a ideia é também que em Porto Santo passe a ver um programa expositivo, com alguma regularidade. Sim, e isso estamos a tentar implementar. Se há na escola. Exato. As duas últimas exposições foram... Veram isto. E porquê é que veram isto? Porque envolvemos a comunidade Porto Santo Penso. Nas últimas duas inaugurações, no dia das inaugurações, estava cheio. Mas cheio. E não estavam entidades oficiais. Normalmente, quando estão em entidades oficiais, há um acumulado de visitantes. E não estavam. As pessoas próprias, não é? Que se moveram e foram. E este porquê? Porque há esses grupos de trabalho que estão lá diariamente na escola. E não é? Portanto, não é fácil, porque o Porto Santo não tem um hábito, não tem um hábito, não tem um hábito, não tem um hábito de ver uma exposição. As pessoas não se mobilizam. Os hábitos aqui no Afonchal ou mesmo em Lisboa também não são assim... Não estamos a falar de uma exposição do homem do órgão em que há milhares de pessoas, não é? Não estamos a falar do que existe, do público que existe, não é? Mas o Porto Santo nem esse público que tem. E a compreensão do arquiteto, o verdadeiro que é um arquiteto, um arquitetónico? Eu acho que essa é a tal grande mais-valia, porque está, digamos, legitimada. O fato da escola ter sido projetada e construída por um grande arquiteto facilitou a vida aos vindouros, a todos os níveis. Não só àqueles que realmente experimentaram o edifício, como sabemos e vimos, que há essa afetividade da população porto-santense por aquela escola. E isto é o arquiteto. Mas também facilitou-nos a vida porque queres implementar um projeto, mas um projeto que tem a ver com a qualidade desta obra. Em que a qualidade está presente e está a ser desenvolvida. E eu não conheci o rolo de João Ramalho, agora comecei a ler coisas sobre ele. E acho que sobre a escola, tudo o que se pode dizer, ele já o diz. Em termos de pedagogia, em termos de função. Essa é uma questão de continuar com esse ânimo e com essa carência. Porque o João Ramalho também é um homem de carências. Acreditava. Acreditava que era possível. E acho que a gente também acredita que era possível. Mas eu estava, aliás, a minha pergunta, expliquei-me mal, era se também a componente desse ensinar a ser, tem um, digamos que um sublinhado, as artes plásticas, visuais, é claríssimo, mas também um sublinhado na arquitetura, ou seja, se pretendem... Sim, a gente está, pronto, nós estamos, mas a nossa experiência é mais dentro das artes plásticas. Pronto, artes visuais, e qual é a arquitetura, dentro das artes plásticas. Nós temos feito algumas experiências em termos de educação pela arquitetura, com arquitetos, mas são, têm sido um bocadinho residuals. Nós estamos a pensar, estamos a trabalhar para que isto seja possível, em que realmente a componente da arquitetura seja uma dimensão muito forte no desenvolvimento deste projeto. Então, eu, se calhar, para terminar, já percebi que não há perguntas, vou usar aquela imagem que o Alberto Carneiro, artista plástico, mas professor de desenho de arquitetura na Escola do Porto, que a primeira coisa, ou num dos primeiros exercícios, isto é quase uma andota entre alguns de nós, mas um dos primeiros exercícios que ele fazia nas aulas de desenho para arquitetos, portanto, ele dava aulas de desenho no curso de arquitetura, na Escola de Arquitetura do Porto, era pôr os estudantes a lamber uma pedra, para saberem o que era uma pedra. Eu acho que com isto, Carolina, obrigada a eu. Obrigada. Obrigada. Essa história é muito engraçada, já tinha de ouvir. A pedra só... Obrigada. Obrigada. Obrigado.